É nossa casa Ataca o inimigo à esquerda, eu mato o outro Ataca o inimigo à esquerda Ataca o inimigo à esquerda Ataca o inimigo à esquerda Vamos lá. Me dá cobertura! Cuidado, estou atirando uma granada! Estou vendo o inimigo na esquerda! Me dá cobertura! Sem problema! Cuidado! Já foi, tá? Ele tomou um tiro, ele fechou! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.